Acaba errando no presente Alguns não podem ser trocados, mas muitos podem Então, você consumidor precisa saber de todos os direitos para não ser enganado E claro, né? Presente é muito bem-vindo, mas às vezes não serve Vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor para os apaixonados que ganharam presentes Mas o presente não serviu e ele quer trocar? Bora, patriota! Bom dia! Oi Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade Vamos lá, né? Trazer os direitos, o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor Para aquelas pessoas que compraram o presente, aí o namorado ou a namorada não gostou Presente que veio com defeito, né? Existem diferenças daquele presente comprado numa loja física, por exemplo Para o presente comprado na internet Aí, questão de troca, isso tudo tem que ser levado em consideração A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Jonathan Simões Que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Caruaru Dr. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade Então, o que é que diz a lei, né? A legislação sobre as trocas de presentes? Quais as diferenças do presente comprado em uma loja física para um comprado na internet? Muito bom dia, bom dia a todos Então, quando a gente está falando de troca, sempre é um assunto que termina gerando uma certa confusão Ao consumidor, porque ele, em regra, espera a possibilidade de que comprando Principalmente sendo presente, ele vai ter ali aquele direito de troca E não é bem assim O direito de troca, ele é possível e garantido somente em três situações A primeira situação é quando o fornecedor, ele oferece essa possibilidade para troca Ou seja, o consumidor, ele vai até a loja do fornecedor Observa que lá tem na etiqueta ou tem alguma determinada placa Informando que se troca é presente em sete, quinze, trinta dias A partir do momento que o fornecedor, ele se obriga a isso Ele vai gerar essa obrigação aí com o consumidor Então, ele tem que cumprir Uma outra possibilidade é em compras realizadas fora do estabelecimento físico Compras pela internet Quando o consumidor compra pela internet, ele vai ter aí um prazo de arrependimento de sete dias É o que está previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor E por último, em caso de vício Se ele comprou um produto com vício Mesmo que a loja não tenha se obrigado Mesmo que a loja seja uma loja física Ela não tenha se obrigada a realizar a troca Mas se o produto está inadequado para o uso Então, o fornecedor, ele também vai ser ali Obrigado a trocar Desde que tenha ultrapassado ali o prazo Que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor Fala de 30 dias Para que o fornecedor, ele analise e tente reparar o produto E aí, se houver de fato uma impossibilidade de reparo Aí sim, o fornecedor vai estar sendo obrigado a fazer a troca em caso de vício Mas no sentido geral, nesses casos em que envolvem presentes Que é a maioria dos casos Somente se ou a loja oferecer essa possibilidade para troca Ou se realmente o produto for adquirido na internet Cada lojista pode estabelecer sua política de troca ou não? Em estabelecimentos físicos, onde o consumidor vai até a loja Tem a oportunidade de fazê-lo O fornecedor é que estipula a sua política Então, o fornecedor nem é obrigado, na verdade, a estipular esse prazo Mas a partir do momento que ele for Ele se obriga ali como se fosse um contrato com o consumidor Então, ele pode praticar uma política de 7 dias, de 15, de 30 Fica muito a critério aí do fornecedor em relação às suas práticas comerciais Óbvio que, quanto mais o fornecedor gera amplitude para prazo para troca Mais ele vai estar fidelizando ali aquele consumidor que vai se sentir mais à vontade E é sempre importante o consumidor lembrar de Quando for realizar uma compra, principalmente em sendo presente Buscar algum documento que especifique que se trata ali de uma possibilidade de troca Então, na nota fazer constar que existe ali um prazo para troca Ou então, um vale troca quando se trata de presente Para anexar ali a mercadoria Para que também a pessoa que esteja recebendo ali aquele presente Ela saiba que é possível ali fazer aquela troca E fazer com que a relação entre consumidor e fornecedor seja, de fato, muito mais agradável No caso daquelas compras feitas na internet O prazo que a pessoa tem por arrependimento Ou seja, por qual motivo for Ele varia de item para item Por exemplo, de um eletrodoméstico, de um celular para um calçado Ou é sempre o mesmo prazo? Todos os itens duráveis Eles vão ter um prazo de arrependimento de sete dias A partir do aumento da entrega do produto e não da compra Então, o produto chegou na residência do consumidor A partir desse momento vai existir esse prazo para reflexão de sete dias Independente do produto que se está adquirindo Caso esse consumidor se sinta lesado Não tenha aí os seus direitos atendidos A quem ele procura, o que ele deve fazer? O consumidor, é sempre interessante que o consumidor Em caso de uma situação como essa Ele busque primeiro o fornecedor Onde ele adquirir o produto Que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade Se resolve através de uma conversa E se consegue ali a troca de forma imediata Mas, se porventura estiver havendo alguma negligência Alguma violação ao direito do consumidor O PROCON termina sendo um órgão de defesa ao consumidor Extremamente razoável e resolutivo em relação a essas demandas E em último caso, quando há um abalo à honra do consumidor Existe um prejuízo muito maior Que não somente é a realização da troca Que em alguns casos podem acontecer O que se recomenda de fato é a busca da justiça Existem situações específicas Onde o lojista não é obrigado a fazer a troca do produto? O lojista não é obrigado a realizar a troca do produto Se ele trabalhar no estabelecimento físico E ele não quiser colocar ali as políticas de troca Então, como foi falado O lojista tem essa liberdade É uma liberalidade do lojista estar realizando ou não essa troca Quando ele vende através da forma física É importante observar que o consumidor Ele ali teve um momento de sentir o produto De visualizar, de muitas vezes experimentar Então o fornecedor em estabelecimentos físicos Onde esse consumidor tem essa oportunidade de conhecer o produto Ele não fica aí obrigado a estar realizando essa troca Comprei o produto, me arrependi, não quis mais Eu não quero trocar por outro produto Eu quero o estorno dos valores do dinheiro Isso é possível? É possível desde que esteja dentro da política de troca do lojista Aí a gente tem que fazer uma distinção entre compras físicas e compras eletrônicas Se a gente estiver falando de compras eletrônicas O consumidor não foi até a loja Aí o fornecedor é obrigado de fato a estar ressacindo os valores de forma imediata e monetariamente atualizada Agora quando a compra é realizada dentro do estabelecimento físico Onde a gente sabe que o fornecedor não é obrigado a estar realizando essa troca Mas a partir do momento que ele se disponibiliza a realizar essa troca Através de um instrumento que vincule a esse consumidor Em 7, 15, 20, 30 dias Ele estipula as próprias regras E pode estipular inclusive Que essa troca só seja por um outro produto de igual ou valor superior Como não existe nenhuma legislação que o obrigue a estar realizando essa troca Essas políticas de troca são criadas de acordo com a conveniência do que o fornecedor considera interessante Muitas vezes esse acordo com o lojista acaba sendo verbal Mas é interessante sempre guardar notas Todo tipo de documento que comprove essa compra Sim, o consumidor muitas vezes na empolgação da compra do presente Se empolga demais e esquece desses detalhes Então uma nota fiscal é sempre muito importante Buscar resguardar algo que foi dito verbalmente Como algum vale presente, algum vale troca Até mesmo a informação por escrito Às vezes não tem ali esse vale troca Para a loja não disponibilizar Mas você enquanto consumidor pode tranquilamente exigir do lojista Que ele escreva ali na nota Que existe ali um prazo para troca de 7, 15, 20 dias Para garantir que quando for o momento de realizar essa troca Não existe nenhum disse-me-disse Muito bem, obrigado pelas informações Doutor Jonathan Simões Presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Caruaru Então Renata, todo mundo ligado aí nos direitos De olho aí no Código de Defesa do Consumidor Quando o assunto aí é troca de presentes Eu volto com você Obrigada patriota 8 horas e 25 minutos